Alô meu povo de Curitiba, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Nós estamos voltando, João Bosco e Vinícius na Uds. Woods, toda excelência e qualidade no sertanejo. Os melhores shows. É isso aí, e contamos com a presença de todos vocês. Dia 24 de novembro, venha com a gente. Não percam. Acesse woodsbar.com.br Woods, a casa sertaneja mais badalada do Brasil. Tchau, tchau.